O candidato do PT, adversário de Jair Bolsonaro, Lula, não teve agenda de campanha neste sábado. Ele segue em preparação para o próximo debate eleitoral. Mesmo assim, ele ampliou o leque de alianças para este segundo turno, já que um ex-presidenciável, mais um, confirmou que vai votar no petista. Momento de conversar ao vivo com a Nani Cox, que vai trazer os detalhes desse apoio ao PT. De quem estamos falando, hein, Nani? Bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham. Olha, a gente está falando de João Amoedo, que foi o candidato do Novo na corrida eleitoral, na corrida presidencial, né, de 2018, também o fundador do partido. Ele disse que vai votar em Lula no segundo turno, uma declaração que foi muito criticada por integrantes do partido e pela própria direção e pelo próprio partido. Em nota, o Novo disse que o anúncio de apoio a Lula é lamentável, incoerente e faz oposição ao povo brasileiro. O Novo disse que o petista sempre apoiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. E ainda continuou nessa nota que a legenda continua com o posicionamento, né, diz que o posicionamento de Amoedo não representa o partido Novo e vai contra tudo o que sempre defenderam. O partido reafirmou que sempre será contra o lulopetismo e tudo o que ele representa. Novo tinha liberado, né, todos os filiados para votar de acordo com a consciência e os princípios partidários. E essa declaração de João Amoedo gerou reação também de pessoas de dentro do partido, como o presidente Eduardo Ribeiro, que também escreveu nas redes sociais que foi vergonhosa, constrangedora e incoerente a declaração de voto de João Amoedo em Lula. O PT e o Lula representam tudo que o partido sempre combateu. Ele finaliza essa publicação dizendo que é a prova final de que o Novo nunca mudou. Quem mudou foi o João. Felipe Dávila, que foi o nome, né, o candidato à presidência pelo Novo nas eleições deste ano, também se pronunciou e disse que a declaração é uma traição aos valores liberais e ao partido. Ele ainda falou, né, diretamente a Amoedo, pega o boné e vai embora. Essa declaração de Felipe Dávila. Quem também criticou esse posicionamento foi o deputado reeleito Marcel Van Hatten, do Novo, defendeu a expulsão ou a desfiliação de Amoedo e fez diversas críticas. Sem dúvida, para quem votou em João Amoedo em 2018, é um posicionamento surpreendente. Então, é incoerente completamente com aquilo que ele sempre defendeu, sendo uma liderança do Partido Novo, que é um partido que defende ideias liberais, votar num ex-presidiário como o Luiz Inácio Lula da Silva, alguém que sempre atacou os princípios liberais e os princípios conservadores. Aliás, o Partido Novo defende que o indivíduo é o único gerador de riqueza, defende igualdade de todos perante a lei, defende visão de longo prazo na política e é inadmissível o apoio ao PT.